Dinheiro goleiro, que goleiro da seleção, sapato branco, sapato branco, saco a careca, e ele está com a careca, ele é muito moleiro, e ele está com a careca, e ele é muito moleiro, que eu lá reveja, e ele é muito moleiro, eu falei que isso tem uma chuteira, sapato branco, ượ! Me dá um saguí, isso aí, um gole, Eu tirei um chute, um chute, quem bateu, quem bateu, tu aberta o carro, aberta o carro, você não segurou. E aí? Como é que é, como é que é um... um holozinho? Não, 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 não. Não foi, é... não foi, é... Quero cá? Não, 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 foi, não foi, não foi. Onde tem hoje, vai de casa. Quebrou o zíco Quebrou o zíco Do bangu, bangu ou do america? Do bangu ou do america? Do assim Do bangu Vua Cí porra Mas se eu vou cantar essa música Essa música eu falei Tá de cara Do lado de Guaraní Eu sou flamenguista Flamengo Barra Brava! Barra Brava! Barra Brava! Agora, passe uma mensagem para todos os seus fãs. Fala assim, meu filho... Bom, agora fala. Fala aí, fala aí. Basta de bola no jogo rápido, se você quiser. Fala aí. Uma pessoa que eu posso... O maior respeito que eu tenho, que ele é ignorante, e eu sei que hoje ele tá insano. Eu não sei o nome dele. Enfim... Eu não sei. Eu não sei, rapaz. Quando você pisou na mão... Gustavo, seu tio tá foda, hein, maluco. Eu não tenho coragem. Manda um beijo, manda um beijo pro papai. Beijo pra mamãe. Fala assim, ó. Gustavo Tricolor, tamo junto. Fala assim pra ele. Gustavo... Eu vou pegar uma correntinha de tambor. Na hora... Espera aí. Na hora que você pisou... Na mão... Na mão... Na mão... Aí tem... 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 Aí... Tem... 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 a cama champe! Pega um desse cara aqui! Ué porra! O tio não é que eu não vejo que eu não posso! Nem foco ninguém! Pega um desse cara! Que ele é o mole! A gente fala que ele é primeiro! O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Pega um desse cara! Iê, 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 iê! Ele quem? Fala quem é? Oi, ele está indo no santo e no santo Ele é fogado e fogado Ele rima na hora, rapaz É o Luxemburgo que está no santo Oh, Leão Barreira É não, caralho Porra, tu quem é, caralho? É velho ou novo? É, caralho Fala aí É o... Me chupa Me chupa, caralho Me chupa Me chupa, caralho Pegador de Micholli Fala Micholli Pera aí, eu posso te falar? Pode falar Hoje eu tenho orgulho Olha lá, olha lá, olha lá Não, você manda ele, porra Ele tem o maior... Ele tem o maior... Ele tem o maior... O melhor do que tudo É tudo...